Se todo mundo vai assistir a plateia? Olá, sou Vaila de Evergarden e sou uma autômata de auto-memórias, ao seu dispor. Autômata de auto-memórias? Mas o que é isso? Bom, nós, autômatas, nós escrevemos cartas, transcrevemos os sentimentos das pessoas para o papel. Mas eu não solicitei nada disso, dá para eu. Geralmente, não faço entregas, mas esse foi um pedido especial. E a pessoa que escreveu essa carta me pediu que eu a lesse para você. Olá, não sabia como começar, pois há muito tempo guardo esses sentimentos. Sempre acompanhei você à distância, mas ao mesmo tempo perto. Sempre vi suas lutas contra seu demônio interior. Você sempre tentou se aproximar de mim, mas eu acabava te jogando para longe. Sempre tentou ser meu amigo, mas eu não sabia que, na verdade, eu não queria ser só seu amigo. Eu sempre vi você se dividir em vários para ajudar os outros. Mas, mesmo assim, no fim, sempre havia um de você para mim, um especial para mim. Eu sei que, às vezes, você pode ser duro com você mesma, mas você nasceu sem pai. Na verdade, você nem conheceu nenhum de seus pais. E, mesmo assim, nunca vi você chorar ou ficar zangada com os outros. Mas hoje é seu casamento. E talvez seja tarde demais. Mas eu precisava de nada. Nara, eu te amo. E sempre te amei. De Uchiha Sasuke. A ponta é demais. Demais. Quem sacou a...